Às vezes paramos no meio da caminhada e surgem dúvidas. Será mesmo que eu vou conseguir? Será mesmo que irei chegar onde quero? A resposta pode ser simples, mas fica ainda mais quando refletimos. Por que desistir agora? É essa a hora de mostrarmos como somos fortes, batalhador e fiel ao nosso objetivo, porque sabemos que a caminhada é longa, difícil, dolorosa. Entretanto, quando observamos tudo o que a gente fez até esse momento, saberemos que desistir nem será a última opção, e sim uma exclusão do nosso pensamento. Se estiver com vontade de chorar, chore. Pode chorar, porque mais na frente esse choro será transformado em lágrimas de alegria quando levantar as mãos e dizer, eu consegui, eu consegui! E dizer, valeu a pena tentar até o final e chegar no meu rumo.